Você conhece a lenda do Corpo Seco? A lenda fala que um defunto que foi amaldiçoado a vagar pela terra, depois de ser rejeitado por Deus e pelo diabo, o motivo da rejeição seria as maldades que ele teria cometido em vida, fazendo dele um ser tão asqueroso que nem mesmo a terra queria sua carne. Como se torna um? Sempre que alguém é muito cruel, maltrato e abuso dos filhos, agride a mãe ou o pai, acaba condenado a um destino terrível. Corpo Seco é um ser amaldiçoado. Mas sua única ação, segundo as lendas, é aterrorizar aqueles que o enxergam. Dizem que os seus fraquezes são físicas. Caso passe muito tempo sem consumir sangue humano, ele acaba morrendo.